Se você quer saber as principais notícias do sul e extremo sul da Bahia, não percam. De segunda a sexta-feira, às 19h30, JLN Notícias. Acesse tvln.com.br Boa noite a todos, boa noite a todos, boa noite a vocês que me dão o carinho da sintonia e da audiência. A vocês que estão aí ligados no canal da TVLN, no liberdadenews.com.br. Mande seus comentários através do 99727955. A vocês que estão assistindo no Facebook, na página principal e também na minha particular. Lá, mande seus comentários por lá mesmo que chegue aqui em tempo real. Vocês que estão assistindo o canal do YouTube, eu vou pedir a vocês, por gentileza, compartilhe, curte e compartilhe, né? Porque a única maneira da gente ganhar moeda é você curtir e compartilhar. E eu vou ficar muito grato, né? Olha, para começar o programa de hoje, eu vou começar falando do presidente da República, né? O presidente Bolsonaro falou ontem e foi questionado ontem com relação às mortes que vêm ocorrendo por conta do coronavírus, né? Achou que não estava filmando, depois perguntou se tinha alguém filmando, mas aí já tinha falado merda. E hoje ele tentou falar que é mentira da Globo, falar que é mentira de algumas pessoas, inclusive convidou algumas pessoas para falar em nome dele. Eu acho que a pessoa tem que ter palavra e saber o que fala, para depois que falar o erro, depois que fez o erro, a pessoa ir lá, não, eu errei, assumi, peço desculpa aqui o Brasil. É muito mais, é mais bonito, na verdade, do que ficar falando merda, uma merda em cima da outra, né? O país vivendo aí essa questão da pandemia, gente mais gente morrendo, né? Gente mais gente morrendo, hoje mesmo morreu, foi quase 500 pessoas, ontem mais de 500, mais de 500 e o Bolsonaro ficar discutindo política, brigando por cargo político, quem assume, quem não assume, o povo da Polícia Federal. Mas vamos colocar uns trechos aí da fala dele e nós vamos assistir, eu e você, você e eu, e vai curtindo e compartilhando. Pau na máquina, hein, gigante? As medidas restritivas estão a cargo dos governadores e prefeitos. A empresa tem que perguntar para o Dória por que mais gente está perdendo a vida de São Paulo. Perguntar para ele, que tomou todas as medidas restritivas que ele achava que devia tomar. E se a morte não estiver no coronavírus, estiver atrás disso, atrás das máscaras, do gesso que está vindo da China? Não adianta a fã de São Paulo, a Globo aí, que fez uma manchete mentirosa, né? Mentirosa? Mentirosa, presidente. Então é essa a questão, você não botou complemento. Vocês são mentirosos. Você não botou complemento. É verdade. Vocês são mentirosos. Você não tem moral. A Globo não tem moral. Não é o complemento, presidente. Não tem moral. Botou só o Itaí. Vocês são mentirosos. A Globo é mentirosa. Não é a polícia, não é a polícia. Não é a polícia. Comandante Velhame. Velhame, comandante, Velhame. Estava fazendo essa entrevista, perguntei. Tinha pelo menos duas vezes ao vivo. Velhame, comandante. A Globo tem que definir. Eu não vou pagar para vocês falar a verdade nem bem de mim. Não vai dar dinheiro, não. Acabou. Isso aí, presidente. Isso aí. Para a Globo. Acabou o dinheiro, corrupto. Não vai falar bem de mim. Está certo? Pergunte para o Dória a questão de obras que estão acontecendo. Ele tomou todas as medidas rejeitivas. O Supremo decidiu que quem decide essas questões são governadores e prefeccionais. Então cobrem deles. O senhor não acha que essa gente não vai fazer a teta. O senhor não vale. O senhor não vale. O senhor editou um decreto hoje. O senhor é o governador e o prefeito. O senhor editou um decreto. É isso aí, presidente. Presidente, é isso? Vamos encerrar. O senhor não tem nada. Pera aí, rapaz. Pera aí, vou falar. O senhor quer falar? Você quer falar e publicar já? Você quer me conduzir? Eu vou me conduzir. A questão de morte. Se lamenta a morte profundamente. Sabia que ia acontecer. Agora, quem tomou todas as medidas rejeitivas fosse governadores e prefeitos. Como disse o colega de Santa Catarina agora há pouco aqui. Eu, desde o começo, me preocupei com vida e com emprego. E o desemprego também mata. Então, essa conta tem que ser perguntada para os governadores. São Paulo, o Estado, não é o que é o mais populoso, não. Mesmo proporcionalmente, o que mais obras tem. Pergunte ao João Dória, ao senhor João Dória, ao senhor Covas, de o porquê ter tomado medidas tão restritivas que eliminou mais de um milhão de empregos em São Paulo, continua morrendo gente. Eles têm que responder. Vocês não vão botar no meu colo essa conta. O que nós, do governo federal, fizemos desde o começo, com a equipe econômica em especial, é liberar recursos para a saúde e também criar aquele benefício emergencial que está atingindo, como disse a Bia Kis aqui, exatamente aquele informal, o autônomo, o invisível. O governo federal vem fazendo tudo o que é possível ser feito. Agora, não sejam agressivos a poder botar no meu colo uma conta que não é minha. O que eu estou fazendo é sugerir ao Ministério da Saúde medidas para a gente voltar rapidamente, com responsabilidade, a uma normalidade. Como diz o outro parlamento aqui, os países que adotaram isolamento horizontal onde mais faleceram gente. Então, essa é uma realidade. Agora, a segunda onda, que eu sempre falei, há mais de 40 dias, que vocês esculhambaram comigo junto à imprensa. É a onda do desemprego. É a questão da recessão. Essa será gravíssima. Gravíssima. Até porque, cada um por cento a mais do número de empregados, aumenta-se o número de mortes violentas no Brasil. O número de acidentes, de violência contra a mulher tem aumentado bastante. Violência doméstica tem bastante, segundo a senhora da Más, ministra da Mulher. Essa é a preocupação que eu sempre tive, mais do que não ser ouvido. Eu fui achincalhado por parte da grande mídia. O problema está aí. Vamos cobrar a responsabilidade de quem de direito. Fiz a minha parte desde o começo, e a missão de um chefe é decidir. Porque pior do que até uma decisão mal tomada, é uma indecisão. Nós sempre decidimos e apontamos. Até que, em um dado momento, logo no começo, o Supremo Tribunal Federal decidiu que essas medidas são a cargo dos respectivos governadores e prefeitos. E assistimos, como vi aqui o Luiz Lima agora falando, já sabíamos, prefeitos ou governadores, no caso do Rio de Janeiro, governador, prendendo mulheres. Como se fossem bandidos. Isso não está previsto na legislação. Não está previsto. É um ato de covardia que expõe, segundo a major Fabiana, com razão aqui, a credibilidade das nossas polícias militares de todo o Brasil. Porque é triste e é constrangedor a gente ver um policial ou um guarda municipal cumprindo uma ordem dessas para prender inocentes. Como vimos no Piauí, o comerciante sendo preso. Como vimos em Araraquara, uma senhora na praça, do nada, sendo jogada no chão, não é uma chamada. Ou das novas. sempre cobrei isso do ministro da Justiça. Inclusive, vou divulgar, está pronto, vou divulgar agora a reunião da última reunião de ministros que nós tivemos, a penúltia, melhor dizendo, onde eu cobro isso dele. E ele não tomou providência, não tocante a esse assunto. Então, essa questão do vírus, logicamente, interessa a todos nós, todos nós queremos, e cada vez mais nos empenharmos para solucionar essa questão. para solucionar com ataques à minha pessoa, que o Globo aqui, por exemplo, com manchetes mentirosas, com meia-verdade, vai fazer com que a responsabilidade caia no meu colo e gente responsável, exatamente, aqueles que tomaram medidas recetivas. Amém. Assim seja. Essa pergunta é tão idiota que eu não vou te responder. Ô, Bolsonaro, acho que idiota é você, meu irmão. É, você falar sim com você. Votei você, fiz campanha para você, mas você está fazendo o povo brasileiro de idiota. Há 30 dias atrás, você disse que essa doença, o coronavírus, era uma gripezinha. Todo mundo sabe disso aí, todo mundo passou, em todos os jornais, nas suas redes sociais, você falou. Agora, só que o povo brasileiro tem a memória curta, mas eu não tenho, não. O senhor falou que era uma gripezinha. Olha o que deu aí. E ontem o senhor falou sim. Agora, é fácil culpar a mídia. O senhor não sabia que estava gravando. O repórter perguntou para o senhor da questão das 500 mortes. O senhor respondeu, e daí? E daí? Eu sou Messias, mas não faça milagre. Isso é palavra do senhor. Isso é fake news, Bolsonaro. Se for fake news, você processa a Globo, processa quem filmou, mas que você falou, falou. Agora, você diz que é homem, que é isso, assume sua responsabilidade, moço. Assume a responsabilidade. Eu falei, peço perdão, peço desculpa. A família, mas você falou. E daí? Eu sou Messias, mas não faço milagre. Quer dizer, desrespeitando mais de 5, quase 6 mil pessoas que morreram, que morreram por conta da pandemia. Agora, é fácil procurar alguém para culpar, para culpar a Globo, culpar não sei quem, mas culpar é do senhor. Quem é irresponsável fica só falando asneira em vez de preocupar com a saúde do povo brasileiro. Essa é a verdade. Quem está falando foi um eleitor seu que foi para a rua, pediu voto, botou gasolina, fiz os cambau aqui para ajudar o senhor. Inclusive, Teixeira foi uma das cidades da Bahia que o senhor foi eleito. Hoje, se depender do meu voto, hoje, possa ser que daqui para frente eu possa até mudar. Mas hoje, a primeira crise que o senhor conseguiu pegar, que o governo seu pegou, o senhor não soube lidar com a crise. Tem que ter responsabilidade, saúde não é brincadeira, todos os governos que brincaram com relação à saúde estão pagando o pato aí. Inclusive, Trump, 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 que o senhor tanto defende e se espere nele, até os aviões de entrar no Brasil, o Trump está querendo proibir. Proibir. A questão de dias aí, vai proibir, vai tesourar, brasileiro não vai mais nos Estados Unidos, nem os americanos vêm mais para o Brasil. E assim vai... Por quê? Por conta de responsabilidade sua. Que talvez você tivesse tomado conta do país e esquecesse um pouco dessa politicagem, de saber de quem é a culpa e quem não é. A culpa, meu irmão. E a responsabilidade, a verdade, o governo, o povo se espera no seu governante, o senhor é um líder maior, o senhor tem que saber explicar, ter responsabilidade, o senhor foi para a rua, foi para a padaria, foi para aglomerações, foi para protestos, foi um monte de lambança. O povo brasileiro é besta aí, o povo brasileiro é besta, eu não sou besta, votei no senhor, mas aí, o senhor falar que isso é mentira, é responsabilidade da Globo, que a Globo é mentirosa, aí o senhor está indo colocar a minha inteligência em cheque, colocar a minha inteligência, eu vi o senhor em aglomerações, em padaria, em não sei aonde, em não sei aonde, em evento, em, em, como é que fala, manifestações, usar de palavra, e botar o povo contra a Globo, agora mesmo, o senhor está fazendo, botando a, querendo botar o povo contra a Globo, rapaz, as pessoas que são cegas por causa do senhor, eu votei no senhor, mas não sou cego, que o senhor falou, falou, agora seja homem e responsabiliza pelo que você falou, você falou, o repórter perguntou, eu assisti o jornal da Globo, o jornal nacional, sobre as 500 mortes, em menos de 24 horas, e 5 mil, que passou da China, o senhor falou, e daí, eu sou Messias, mas não faço milagre, e isso o senhor falou, e eu quero que o senhor diga que é mentira minha, e o pessoal aí, eu votei em Bolsonaro, já falei, votei em Bolsonaro, fiz campanha para Bolsonaro, e eu torço para o meu país, dar certo, não torço para dar errado, torço para que ele, governe, esquece esse politicagem, esquece Globo, esquece o Cambal, agora, nós estamos falando de doença, de pandemia, da questão do coronavírus, da questão do desemprego, é isso que ele tem que governar, e esquecer essa politicagem, esquecer Globo, esquecer os adversários políticos, política, a gente discute época de política, adversário político, a gente pede voto em época de política, agora, você quer botar, arrumar alguém para ocupar, quer ocupar a Globo, quer ocupar os governadores, como se você mesmo foi irresponsável, você foi um dos irresponsáveis, que foi para manifestações, foi para aglomerações, não usando máscara, pegando nos outros, abraçando todo mundo, foi para um monte de lugares, mandando os empresários abrirem o comércio, agora está querendo botar na Globo, viu que o trem arrochou, e agora quer achar o culpado, ah, meu irmão, aí é fácil demais, falei, está falado, não retiro, não pôr, não avivam o que eu disse, olha, atenção, atenção, deixa eu ver aqui, a Polícia Civil intensifica investigações, sobre o homicídio do presidiário, esse rapaz aí, que foi executado na frente do presídio, Danilo Conceição, de 43 anos, vulgo pirita, a polícia está intensificando, porque foi um abuso, esse crime, todo crime é um abuso, mas esse foi demais, por ser na porta de um presídio, e fuzilou o rapaz com mais de 20 tiros, eu estive lá, bala a máquina, homicídio, violência, tiros, e mais tiros, em Teixeira de Freitas, mais uma morte, mais um crime é registrado, na tarde desta segunda-feira, dia 27 de abril, presidiário do semiaberto, executado com mais de 20 tiros, quando saía do conjunto penal, de Teixeira de Freitas, o crime aconteceu, na tarde desta segunda-feira, dia 27, na rua Nova Venécia, em frente ao conjunto penal, de Teixeira de Freitas, em frente ao presídio, no bairro Eixo Sul, a vítima é identificada, como sendo Danilo Conceição Cisa, 34 anos, o vulgo, birita, birita, birita estava em frente, a um ponto de apoio, do conjunto penal, a qual ele, tinha acabado de sair, porque foi colocar, uma tornozeleira eletrônica, no conjunto penal, assim que saiu, ficou no pontozinho de apoio, elementos armados, chegou e atirando, tá, 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 na frente do presídio, biriba, chegou a correr, mas foi encurralado, por outros elementos, que estava em um carro, né, um carro, um veículo prisma, de cor branca, placa não anotada, e também, encurralou, o Danilo, e meteu bala, tá, 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 foram mais de 20 tiros, que acertaram a vítima, a sua grande maioria, na cabeça, só na cabeça, os peritos, encontraram 11 perfurações, e outras perfurações pelo corpo, entre costa, peito, braço, e perna, inclusive, um dos braços, é, acabou quebrando, por conta dos disparos de arma de fogo, no local, foram recolhidos, entre cápsulas e projetos, a maioria, cápsula, é, de 389 milímetros, após os trabalhos periciais, no local, o delegado, doutor, Chalton Fraga, Bortolini, autorizou, a remoção do corpo, para o Instituto Médico Legal, que vai ser, necropsiado, na manhã de terça-feira, e, posteriormente, entregue aos familiares, Edivaldo Alves, da frente do presídio, de Teixeira de Freitas, para o sistema, Liberdade de União de Comunicação, A polícia civil, intensificou, essas investigações, e a qualquer momento, eu acredito, que deve ter novidade, deste caso aí, né, Lamentavelmente, esses indivíduos, ousado, né, tirou a vida aí, do Danilo Conceição, cinza, 43 anos, vulgo pirita, de frente, em frente ao presídio, foi bala, para todo lado, bala, 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 para todo lado, encurralou o caboclo lá, e meteu bala, olha, tem recado aí, Leite? Tem sim, Diego Magnavita, boa noite, Edivaldo e equipe, Vanusa Silva, boa noite, meu amigo Edivaldo, boa noite, Lênio, boa noite, Teixeira de Freitas, Ana Cláudia, boa noite, Diego Magnavita, também está dando assim, um positivo, e Roberto Cardoso, o trem está pegando fogo, e uma Vieira, boa noite. olá, atenção, 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 com o convite 19, Siqueira Júnior está com pulmões comprometidos, o estado de saúde dele preocupa, Siqueira Júnior aí, esse aqui é outro, defensor, assíduo de Bolsonaro, não que não deva, claro, cada um tem o direito, nós vivemos num país democrático, mas é contra, é contra, era contra o isolamento social, inclusive lá no estado dele, lá em Manaus, está mais alastrado lá o negócio, brincando também com a vida dos outros, né, esse aqui também, o comunicador deseja melhora, mas olha aí, o feitiço votou contra o feiticeiro, inclusive deu um recado aí, Paula Macri, do velho, se eu segura a onda, por você, por você, eu fiquei até nervosa agora, Siqueira Júnior, apresentador do alerta nacional da Rede TV, deu um grande susto nos colegas de trabalho, nesta quarta-feira 22, ele passou mal durante o jornalístico, e quase não conseguiu terminar o noticiário, intervalo, intervalo, e vocês ficam hoje com a Mayara Rocha, com o maior prazer do mundo, com muita felicidade, para eu segurar a onda, o jornalista que recentemente recusou proposta para trabalhar na Record, estava visivelmente abatido e apático, e chegou até a lamentar o fato de não estar em condições físicas para festejar a quarta colocação no Ibope, eu queria comemorar, mas pelo menos o meu elenco é bacana, né, disse, aparentando estar ofegante, No fim do alerta nacional, Siqueira pediu para que fosse dispensado da apresentação do alerta Amazonas, e também que seus fãs rezassem por ele, Elis, Elis, posso ir embora? Eu vou embora, vou para casa, não vou nem conseguir fazer o regional hoje, peçam a Deus, quem gosta deste velho, uma oração para esse velho, eu vou ficar muito feliz, vou para casa, ficar perto da minha mulher, E aí, olha, Siqueira Júnior está quarta-feira, dia 21, e o estado dele piorou, está com os pulmões comprometidos, fez o teste do coronavírus, deu positivo, e a gente torce realmente para o melhor, mas não pode estar brincando com a vida do ser humano, saúde é coisa séria, inclusive no seu estado aí, Siqueira, a gente precisa de audiência, mas não precisa também, muita gente se espera no que a gente fala, e a gente tem que trabalhar com a verdade, o seu estado é um dos piores lá, inclusive, começou a enterrar a gente lá, e entrou em fileira lá, um caixão em cima do outro, aí o pessoal questionaram, fizeram denúncia, e o prefeito lá voltou atrás, saúde, olha, eu já falei aqui várias vezes, repito, saúde, e coisa de comer, comida não é coisa de se brincar, tem gente que às vezes tira onda, bota foto com comida, e quer desfazer das outras pessoas, não faça isso, saúde é coisa séria, é um trem que parou o mundo, e aí está o cabra lá, olha, vai para a rua, vai para a rua, não pode fazer não, a gente tem que seguir o que os cientistas estão dizendo, que se é para ficar em casa, não fica em casa, quem puder, quem puder, não é mandar o povo sair, você pode ficar em casa, não tem necessidade de sair na rua, fique em casa, agora, se você tem necessidade de sair, para a rua, para resolver, e trazer o ganha-pão também, buscar o ganha-pão, e levar para o acidente de casa, você proteja, usa o aluno, uma máscara, bota um álcool, não é mandar sair, sou contra o isolamento social, não, meu irmão, eu sou contra, eu sou contra, na verdade, é que o povo, o que alguns comunicadores estão fazendo aí, irresponsável, mandando o povo ir para a rua, falando que é, não, eu sou a favor do cientista, o cientista está dizendo, que a melhor, a melhor maneira de vencer o coronavírus, é ficar em casa, é, e se sair, tem que se proteger, nós temos que sair, sair com proteção, né, pois é, olha, atenção, 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 falamos em nome da Conexão Bahia, a Conexão Bahia, a internet de verdade, mantém aí o seu pagamento em dias, participe do movimento sempre conectado com a Conexão Bahia, vem para a Conexão Bahia, o telefone é 73-336157, ou 73-9919-2200, pague em dias para você receber os benefícios da Conexão Bahia, né, internet de verdade, vende o que dá, você comprou 50 mega 50, comprou 100, 100 e outra coisa, tem assistência técnica em todos os finais de semana, problema dá, mas tem que ter gente competente e nos feriados e nos finais de semana para poder, para poder ajudar, é, é, você não ficar sem internet, mas para isso acontecer, você tem que pagar em dias, fora o atendimento lá especial, lá tem a questão do distanciamento, tem a questão do álcool em gel, tem a questão da qualidade do atendimento, então a Conexão Bahia e internet de verdade, vamos falar um pouquinho do Mr. Grill, Mr. Grill, é a melhor churrascaria da cidade, fica na Avenida Getúlio Vargas, 3458, 133 cheias de frentes, você pode estar ligando também, pedindo o seu marmitex, no 73-3011-1881, você que tem empresa, né, construção civil, tem 10, 15 funcionários, né, você que tem, tem o escritório, tem 5, 6 funcionários, é só ligar lá, olha, no 73-3011-1881, churrasco delicioso, fala, eu quero os marmitex aí, prepara aí, eu mande alguém trazer aqui, que o, o, o pessoal lá, é no melhor, faz o melhor para o melhor atender você, e outra coisa, descontão especial, Mr. Grill, é, Mr. Grill, Mr. Grill, é o melhor churrasco do Brasil, olha, falamos também, o nome da, WS Funilaria, né, e Pitura, WS Funilaria e Pitura, você pode estar ligando também, no 73-9950-4085, faça o seu orçamento, fale com o nosso amigo Wender, né, Wender Souza, né, o contato é 73-9950-4085, ah, onde é que fica? Rua, é Trajano Ferreira, Santos 285, Bairro Bela Vista, né, olha lá, faz, é, funilaria, né, e pintura, possui, o Cabalá possui experiência, mais de 16 anos no mercado, realiza serviço de higienização, funilaria e pintura, carros e motos, atuando, atuamos também agora com o serviço de, Onix, né, Onix, sinalização, é isso? Onix, sinalização, é, e, ambiente em automóvel, falem com o Wendel Souza, contato 73-9950-4085, então é só ir lá, e se você bateu, arranhou o seu carro, está precisando de uma geral, é só lá, no WS Funilaria, né, deixa eu ver aqui, peraí, falei, agora o Rui Costa vai falar, isso aqui é fake news, é, distorceram a fala de Rui Costa, Rui Costa também está fazendo muita palhaçada aí também, viu, é, inclusive o, 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 perdeu, perdeu hoje uma ação na justiça, estava olhando ali, é, o Jornal Bahia, Jornal Tarde, aliás, Jornal Tarde, agora há pouco, né, e o Rui Costa perdeu uma ação na justiça, da questão do aluguel aí, de um hotel que ele alugou, para poder receber pacientes e funcionários do convite 19, e a justiça embargou lá, esse aluguel aí, e acabou se lascando aí, vai responder essa bronca aí também, né, ele está dizendo que é falso o vídeo circulando nas redes sociais, o qual sugere que o governador Rui Costa, incentiva a prefeita de Porto Seguro, Cláudio Oliveira, eu até falei isso aqui, que eu participei, de uma videoconferência entre os prefeitos aqui da região, e os governadores, e os prefeitos aqui, e ali deu para notar no vídeo ali, que ele estava explicando, na verdade, não sou fã de Rui Costa, todo mundo sabe disso, não sou defensor de Rui Costa, mas a verdade, a gente tem que trabalhar com a verdade, ele fala que para, estava até observando os vídeos, que algumas pessoas me falaram, e me mostraram o vídeo, ele fala algumas questões ali, ah, para conseguir tantos leitos no UTI, tem que ter X de pessoas com coronavírus, e aí é uma videoconferência entre eles, alguém gravou, mas nada demais, não vi nada demais naquele vídeo ali, dizendo que, ele falou, para conseguir colocar 10 leitos de UTI, tem que ter X pessoas contaminadas, é isso que ele estava passando, e eu entendi, mas tem gente que leva as coisas, para o lado da política ruim, para o lado do mal, tem gente que é maldoso, quer distorcer as coisas, e de fato, não sou fã, não estou aqui defendendo o governador, detesto o governador, prometo muita coisa, não cumpre, aqui no nosso extremo, o sul é um, mas ele está respondendo isso aí. Toma a máquina! Eu estou falando aqui em Porto Seguro, um vídeo de reunião, o senhor com a prefeita de Porto Seguro, mas um fake, Sila, infelizmente, todos os dias, há uma fábrica interminável, de calúnia, difamação, de fake, de mentiras, pelo escritório do mal, por milicianos, que passaram a se sentir livres, para praticar atividade criminosa no Brasil, e eles estão difundindo, todos os dias, não é contra só o governador da Bahia, não, são contra todos os governadores, vários prefeitos do país, é uma milícia digital, criminosos digitais, que ficam fabricando as notícias, esse vídeo, é um trecho de uma reunião, que eu tive com outros prefeitos, do extremo sul, eram 12 prefeitos, participando da reunião, e o vídeo, não tem nada de mais, e alguém, que eu estou tentando identificar a voz, grava uma voz, como se houvesse, alguma irregularidade, ali foi um vídeo, pela internet, tinham 12 prefeitos, participando da reunião, e portanto, não há qualquer problema, na reunião, nem no vídeo, infelizmente, agente mau caráter, gente que não tem nenhum amor ao próximo, nem respeito pela lei, que fica difundindo isso, se você puder nos ajudar, a identificar esses marginais, esses criminosos, nós agradecemos, porque nós estamos processando criminalmente, judicialmente, todos eles, denunciando no Ministério Público, e abrindo processos criminais, contra eles, na medida que a gente consegue, identificar esses marginais, eu espero que o Supremo Tribunal Federal, o STF, consiga avançar rapidamente, para identificar os chefes, da quadrilha organizada no Brasil, de difusão do, do fake news, da calúnia, e da difamação, eu espero que o STF, junto com a Polícia Federal, consiga identificar logo, o chefe da gangue, das gangues, ou da quadrilha organizada no Brasil, de fake news. Concordo aí com o governador, concordo plenamente, eu participei de uma videoconferência, eu vi, as discussões lá, e aqui, a mesma coisa que foi lá em Porto Seguro, foi aqui em Teixeira de Freitas, ele falou assim, que para, X leito, para que eu consiga levar, para que eu consiga, levar uma UTI, por exemplo, 10 leitos de UTI, eu preciso ter tantas pessoas infectadas, então, tem pessoas aí, usando de má fé, fazendo fake news, tem que prender mesmo, governador, não sou seu fã, não sou fã seu, mas nesse aspecto aí, o senhor está coberto de razão, a verdade tem que ser dita, o que é de gente, maldoso, que tem atrás da internet, que só quer lascar o ser humano, então, eu digo a vocês, tenha cuidado que solta, eu quase não gosto de soltar áudio, em, 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 em redes sociais, por conta desse tipo de coisa, querer distorcer, ou pegar um, um trecho de uma fala, e falar que você falou daquele jeito, não foi daquele jeito, tem recado aí, tem sim, é de, é Ademilson, Ademilson de Jesus, vá em frente, Bolsonaro, você não está sozinho, Teixeira de Freitas está com você, Diago Magnevita, Bolsonaro, Teixeira de Freitas está contigo, Cleonice, boa noite, Edivaldo, aqui, 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 para mim, se fosse amada, não estou entendendo a frase, como ela completou, mas, enfim, Cleonice, boa noite para você, Beatriz, esse homem é louco, ele devia ter saído do governo, se é, Léo Araújo, 2022, estou com Bolsonaro de novo, e o resto é Gambiarra, José Maria, boa noite, meus amigos, sou, é, de Teixeira de Freitas, Eitabatã. Grande José Maria, um abraço a Maria, entregador de lanche, desaparece após sair do trabalho, eu até ia falar da questão, nove sós, essa questão da ambulância, mas amanhã, eu vou ler, se eu boto na pauta, essa matéria da ambulância, repercutiu, a nível nacional, onde, foi denunciada aqui no programa, primeiramente, depois no Liberdade News, e aí, deu uma repercussão, a nível nacional, todos os telejornais do Brasil, rodou essa matéria da ambulância, que inclusive foi denunciada aqui, primeiramente aqui no nosso programa, né, é, e dizer o seguinte, que, amanhã a gente vai voltar a escada da ambulância, e a bolsa desapareceu, depois da denúncia, depois da denúncia, a ambulância sumiu, e amanhã, amanhã, vou estar em Posto da Mata, em Itabatã, amanhã, vou estar em Posto da Mata, em Itabatã, olha, Jean Pereira dos Santos, esse rapaz aí está desaparecido, é entregador de lanche, desapareceu na cidade de Onápolis, no início da noite da última segunda-feira, dia 27, Jean foi visto pela última vez, por volta às 18 horas, ao sair para trabalhar, em uma empresa de salgado, no bairro Pequi, a família registrou o boleto de ocorrência, e pede, se você tiver qualquer informação, é só ligar aí, 190197, ele saiu com a moto Honda Fan, com vermelha, placa policial NYR0055, né, ele já foi preso por trafo de droga, em julho de 2019, e cumpriu pena, de três meses, no conjunto penal, na cidade de Onápolis, porque que isso tem a ver com o desaparecimento, rapaz, aí, aí, o cabra, o cabra, o cabra, o cabra vai, a família está procurando o cara, o cara, sim rapaz, o cara já foi preso, apagou a cana dele, está trabalhando, faz só o desaparecimento, mas Lênin insiste em botar, a vida pregressa do rapaz, né, eu não, moço, você colocou para mim aqui, não leu antes, não, eu não li, estou lendo agora, olha, a justiça nega a liberdade, a suspeita de tráfico de droga, em Porto Seguro, isso aqui botou aí também? Não, isso aí é outro, não, não é isso aí não, então deixa isso aí, deixa essa questão do, a Bahia, lidera a lista de estado, com o maior número de crimes violentos, é nos dois primeiros meses, né, em Teixeira de Frentes, não está diferente, né, Teixeira de Frentes, não está diferente, subiu muito, o número de homicídios na Bahia, e já está liderando aí, o ranking, a nível nacional, é morte para esbagaçar, viu, o final de semana passada, 36, só na metropolitana de Salvador, é morte, mas lá diz que tudo é o coronavírus, né, o governador só está preocupado com o coronavírus, vamos de comentário, Beatriz, Luiz, é preciso esquecer a Globo, ele acha que a Globo, preocupado com esse louco, Léo Araújo, para de tanto choro, Edvaldo, tudo agora é culpa do presidente, Serginho, falem por vocês, sou Teixeira e voto em Bolsonaro, Fernando Souza, cuidado moço, Serginho, é muito, muito boa a sua colocação, Edvaldo, Nia Moraes, boa noite, é como ele mesmo disse, isso é uma gripezinha, agora está aí o resultado da gripezinha, Bolsonaro não sabe o que diz, concordo com Edvaldo, é muito fácil colocar a culpa nos outros, olha, quero mandar um abraço para o meu amigo Ezio, está lá na casa dele assistindo aí, manda um abraço a Ezio da cidade de Lagedão, está aqui, mandou, está assistindo, valeu, grande Ezio, sempre, sempre ligado, grande Ezio lá em Lagedão, é, 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 vixi, tal, 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 deixa eu ver aqui, peraí, é, esse é meu presidente, falou pouco, mas falou bonito, está aí, está certo, é o direito que cada um tem, é por causa disso, que está dando essa asa toda dele aí, é para ele aí, o povo está morrendo, Fernando está falando, pode falar? Pode. Pode, né? Meça as suas palavras para falar do Bolsonaro, Edvaldo, aqui, ó, Fernando Souza. Ô, Fernando, eu te digo a você, que eu sou mais eu, 50 mil vezes do que Bolsonaro, Bolsonaro simplesmente, não sabe o que que é, a vida, né, de um trabalhador, eu passei, estou 45 anos, e desde os 10 eu trabalho, não depende de político, nem nada, eu votei Bolsonaro, fiz campanha para Bolsonaro, e continuo acreditando no meu país, continuo acreditando que ele vai fazer um bom governo, mas nesse momento de crise, ele não está sabendo lidar com as coisas, está indo para o lado da politicagem, falou que era gripezinha, foi para aglomerações, foi para padaria, foi achando que é imortal, que não pega o vírus, que não morre, todo mundo morre um dia, e agora está querendo botar a culpa na Globo, está querendo botar a culpa no estado de São Paulo, quer colocar a culpa no prefeito, não, culpa o senhor também, o senhor também foi um dos irresponsáveis, foi para a rua, foi para a aglomeração, foi para a padaria, foi para manifestações, foi para um monte de lambança, fez um monte de lambança, falou que era uma gripezinha, falou que não estava morrendo tanto assim, tanto a gente assim, agora já está morrendo, não respeitando os mortos, os familiares das pessoas mortas, para rapaz, eu voto você, agora não sou cego não, votei, votei, não estou arrependido, confesso a vocês, não estou arrependido, mas se a eleição fosse hoje, eu não votaria de novo, por conta que ele não está sabendo lidar com as coisas, tem que esquecer a Globo, esquecer a Globo, esquecer a politicagem, esquecer a política, e trabalhar, eu coloquei lá, porque eu votei nele, e no segundo turno ainda, briguei para votar, briguei para votar em Bolsonaro, briguei, e eu quero que meu voto valha a pena, esse negócio de impeachment, meio de tudo, eu sou tudo contra isso, é gurunga, eu não quero, isso é politicagem também da oposição, o que eu quero é que ele esquece a Globo, esquece a política, e vá trabalhar, vamos falar, resolver os problemas, quando eu falar, eu quero resolver os problemas dos doentes, as pessoas que estão internadas, o pessoal da pandemia, eu quero resolver o problema dos empregos, não quero saber de política, política na época da eleição, agora que está caçando culpada, vai que você vai ficar para lá, Bolsonaro, diga. Quem vai falar é Jonathan, boa noite Edivaldo, ótimo jornal, bem atualizado, TVLN top, Romilda, boa noite Edivaldo, Francio, boa noite a todos, Marina, ele não está internado, está em casa com a família, que também estão de Covid-19, foi a enfermeira que estava cuidando da esposa dele, que passou para a família dele, e está fazendo tratamento, em casa, deu entrevista, agora há pouco. Ele está falando de Serqueira? É, acho que sim, Marina Corrêa. Mas eu não falei que estava internado, eu falei que está com os pulmões, é complicado. Complicado, é. A Ritinha, do Uber, nossa, eu não sabia que ele estava de Covid-19, o feitício virou contra o freiticeiro, pode acreditar. Falou besteira demais, infelizmente, é o comunicador, e a gente, eu digo, as pessoas se esperam no que a gente fala, porque a gente tem que trabalhar com a verdade. E foi ir para o lado político e esqueceu o verdadeiro trabalho, que é a comunicação. Diz que ele estava com os pulmões comprometidos, não disse que ele estava internado, não. O Pepino veio para mim também aqui, olha. Serginho, parabéns, Edivaldo, sempre com a verdade. Até Lênio dizendo que nos grupos de zap que o Rui Costa mandou a prefeita mentir. Eu não falei isso, eu não faço no grupo de zap, não comento nada. Aprenda a fazer jornalismo, Lênio. Ô, Serginho, agora você caiu aí, viu, Fê? Porque eu não ando comentando nada, não. É, mas eu vi uns comentários do senhor, inclusive o senhor mandou esse vídeo com comentário. Sim, mas... Em relação... Eu ia lhe responder, mas eu não queria ser mal educado com o senhor, porque por conta da idade... Mandei para o senhor... Espera aí, deixa eu falar. Sim, mas... Quando o burro fala, eu te baixa a orelha. Certo. Deixa eu falar. Eu não queria ser mal educado com o senhor por conta da idade, né? Sim, senhor. Por conta da idade. Sim, senhor. Aí o senhor mandou o vídeo com comentário. Agora o senhor pode falar que o burro aqui vai lhe ouvir. Pronto. Fale. Eu não comentei a esse respeito. Eu mandei o vídeo para o senhor, mas não comentei nada em grupo. É a gurunga do Sérgio. Eu não comento, pô. Eu não comento de sair comentando, não. É. A não ser que ele me mande e entende. Aí eu vou acreditar. Ele não vai achar nunca. Esses comentários no seu Facebook aí. Ele não vai achar nunca. Entendeu? Esses comentários no Facebook aí. Quem é que comenta? Qual? No seu aí. Está uma porrada aí, né? De quanto o Rui Costa aí. O Rui Costa? É. Eu faço no meu privado, eu faço. Eu pergunto e comentário. Ah. E não adianta essa coisa, não. E se eu fizer, está bem feito e acabou. E vamos lá. Ei, 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 peraí. Não é fizer, está bem feito. A gente trabalha com a verdade. Sim. A questão do vídeo ali, ali é mentira. É fake news. É mentira, é mentira. É mentira, é fake news. É sim, claro que sim. Ele estava conversando ali com os prefeitos. Eu estava aqui. Eu também estava lá também. O senhor estava lá na videoconferência e viu lá. Viu, sim. Ele conversando com os prefeitos, dialogando, inclusive, o prefeito Roberto de Alnápolis. Ele falando no negócio do hospital que tinha alugado. Ele falou, ah, mas eu não tenho interesse. Dez leite, tem que ter no X. Então, essas coisas tem que ter muito cuidado. Sim. Porque, agora, irresponsável também foi a, não sei se foi o assessor da prefeita, que ali, dá para entender que foi dentro de uma sala ali, que eles estavam falando. E ali gravaram o assessor, sei lá, e jogou a conversa. Na verdade, pegar o vídeo e levaram para o lado pejorativo da coisa. Então, esse trabalho da oposição. Porque ali, na verdade, quem sabe é uma videoconferência com vários prefeitos. Já disse, não sou fã de Rui Costa. Mas eu vi lá a videoconferência, ali eles estão debatendo, discutindo quais as cidades que estão precisando mais, como deve ser para conseguir os leitos, os respiradores e as UTIs. Mas, enfim, tudo bem. Olha, Bolonja, Edvaldo, minha opinião é que o nosso presidente perdeu o controle da situação do coronavírus no Brasil. Abraço, amigão, a Renato Santos, Colônia Nova. É, está certo. Agora, eu não estou aqui criticando aqui, entenda bem, não estou criticando aqui o Bolsonaro. Estou falando o que está dentro de mim. Meu coração, toda a sinceridade. Eu demorei tempo para falar o que eu ia falar hoje. Porque há tempo eu venho falando. Ele deve esquecer a Globo, já tinha falado isso lá na frente. Deve esquecer a Globo e trabalhar. O povo votou de Globo, não. O povo votou foi nele. Eu sou eleitor do Bolsonaro. Votei em Bolsonaro, fiz campanha ferrenha para Bolsonaro. E eu quero que meu voto valha a pena. E torce para que ele governe o Brasil com responsabilidade. Que ele continue governando com responsabilidade. Agora, a primeira crise, o cara veio de ir para cima. Ele é nosso líder, moço. Ele é o presidente do Brasil. Tem que ir para cima, meu irmão. Governador. Ei! O que você está fazendo aí para combater o coronavírus? Ei, prefeito! Vamos aqui resolver o problema do desemprego. Como é que nós vamos fazer para o povo ir para a rua para trabalhar? Como é que tem que fazer com as empresas? Vamos aqui, olha. Ver o nosso ministro da saúde. Ver o que ele está falando. Como é que os outros países saíram da crise? Como é que voltaram o povo a trabalhar? Ah, é assim que tem que fazer. Não é ficar esse negócio de falar. E daí? Morreu? E daí? Eu sou messias, mas não faço milagre. Ora só. E depois dizer que não falou, quer botar a culpa na Globo. Agora, a Globo é que está matando o povo, velho. Ah, vai se lascar para lá, Bolsonaro. Vamos trabalhar, rapaz. Vamos trabalhar. Eu votei em você, rapaz. Votei em você e pronto. E quero crer que você vai fazer o bom governo. Agora, não é porque eu votei em você. Eu não vou botar uma venda nos olhos e tudo que você falar, eu vou aceitar, não. Né? Vou botar uma venda nos olhos aqui e tudo que você falar, eu vou aceitar. Eu vou ser cego, não. A gente tem que discutir as coisas. País democrático é assim. Agora, na questão da pandemia, o senhor só falou merda. O senhor fez merda. Foi para a rua. Fez lambança. Participou de manifestações. Vem pedir seu povo para parar. Não mandou o povo incentivando o povo ir para a rua. E agora quer culpar a Globo? Quer culpar os governadores, prefeito? Pai, se eu fosse, se eu fosse, Deus livre e guarda que minha mãezinha está viva e que ela continue viva. Meu paizinho está vivo e continue vivo. Se eu fosse parente dessas 5 mil pessoas que morreram, fazer uma ação conjunta contra o presidente, entrar contra o presidente da república e responsabilizar ele também. É. Está entendendo, Lênio? Vamos embora? Não, calma. Calma. Antônio Marcos aqui. Olha, boa noite, Edivaldo. Não, esse aqui eu já li. É o rapaz aqui. Ronaldo. Ronaldo Ferreira. Edivaldo, manda um abraço para Nenezão das Bananas. Nenezão das Bananas. Cadê minha banana, Nenezão? Estou aguardando, viu? É, sim. Ele é seu fã. Boa noite, Edivaldo. Caria Sica, ligado nas notícias da Bahia. Um abraço para todos aí da TVLN. Parabéns. Bom, é você que me deu o carinho da Cintolê e da Odícia. Muito obrigado. Volto amanhã às 19h30, né? E amanhã estarei em Poço da Mata e Itabatã. Não sei se eu vou pela manhã ou à tarde. Mas que eu chegarei, se Deus nos permitir, eu chegarei. Inclusive, tem vários casos lá, várias denúncias, né? E a gente vai tentar achar essa ambulância lá de Nova Içosa que desapareceu. A vocês que me deu o carinho da Cintolê e da Odícia, muito obrigado. Até a todos. Uma boa noite. E amanhã às 19h30 estarei de volta, se Deus nos permitir. E agora eu vou descer para o meu gabinete para me assistir o Jornal Nacional. Boa noite a todos e até lá. E amanhã às 19h30.